I'm gonna try and get the neck Mai Tai Clinch Follow a Portuguese force so you can understand this So control, it's always good You can control a head or a braço Sometimes here but not always Sometimes here but not always So if you have different grips, different places You have different grips But all it is, I have to feel her balance But tell her So I can take the balance to other knee Tell her you can't go over to here No here No here No here And no So no judo, basically But Yeah, right, right, right I need a knee A, B, C No power Yeah, so I don't have any distance Think and then think not good So we keep, yeah So the knees So up to here, down to here So we have to play, play E And you can knee here too Um And Um Okay, go Knee Knee, yeah, it's good E, yeah Tira o balanço dele, vai pro lado, assim, ó Pode empurrar, deixa a cabeça com ele É, fogado É Cê pode puxar ele, dá pra passar de puxa ele pra tirar o Atira, atira Uh 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 But no hook No hook Yeah, yeah, yeah But this foul, slow foul So if you Uh We'll take a game Hey, this is Not easy Not easy Not easy And a lot of things A lot of charley horses Uh But dangerous Yeah So If I want this Pick up Right here Pick up Yeah 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 Yeah, there, yeah That's one time You're allowed to step And then throws Yeah Haha But you can Yeah Cover and block So E Step Here we go Uh 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 E That's all this timing That's it But you can That's all this timid Yeah Hey Yeah Hey Good, good, good Yeah 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 I feel like I'm going to go I'm going to go I'm going to go O que é isso? O que é isso? É, um round de Judo. Um round de Judo. Eu acho que seria uma história diferente. Não tem nada. Não tem nada. Mas isso é muito importante. Eu acho que você tem que fazer Judo. Não tem nada. Isso é mais prática para a MMA que o Judo, certo? Não, isso é para a MMA. Mas isso é para a minha taika. Eu vou ensinar alguns rúos. Mas para ela, ela pode usar a minha taika. E para a Judo. E para a Judo. Sim, sim. Sim, sim. それは barul deve. Isso pode ser um futeus dizendo diet Ha workspace. никто não expressou sozinha dakh link. Agora você pode ser bem assim. Se você for um futebol� num ferrum. Você está ficando quiet ha Soviet. Ele tem um futebol,при Pedro. Mas ele é quem seazão desdechamos! Ok, mas ele tem umaAlba com isso. Então por aqui. Tchau, tchau!